E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga, estamos aqui hoje com o ringue de Sovale e Faquinha Do esse lado tá o Leandro, o Pedro Noob, o Matitos e o B4 Do lado de lá, quem que tá aqui o primeiro da fila? Fala aí, aí que? Quem é aí que? Arthur, a Ribana, quem é? Chacau Ash, é o John, capitão Capitão Chacau E quem que tá de recruta? O Thiago Então é isso galera, estamos aqui ó A galera que tá na fila, Sovale sair o primeiro daqui e lutar com o primeiro da fila de cá Quem ficar vivo por último, o time que mais ficar vivo, ganha É um versus um, tá? Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações E só vamos hein Se prepara galera, se prepara Eu vou ficar como juiz aqui por enquanto Eu vou ser o último do meu time hein Vai lá Quando eu falar já hein Vamos lá Vai ser você Thiago? Não, vai ser o... vai ser a caveira Vai ser a caveira contra a Ike No já Um, dois, três e já Vai Eita nossa Vai pro final da fila Arthur Que é facada bonita moleque Caraca Vai pra frente Não é chacau não É... Caraca É o Joe Vai Joe, tá pronto o Joe? Vai Joe, tá... O Joe tá em choque O Joe tá em choque, vai Quando eu falar já hein Vai lá Vai lá, Pedro, nude, noob versus o Joe Quando eu falar já Um, dois, três, vai O Joe tá em choque Vai, 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 vai Nossa, meu time tá perdendo o fim Mano, olha isso, cara Cassis... John, vem pro final da fila aqui Ó Na traje da Ike Vai pra frente, capitão Vai pra frente, capitão Vem pra frente, capitão da fila Agora capitão Quem que é o capitão? Eu, eu Eu, eu É eu É ele É o Victor É o Victor versus o Matitos Se prepara, faz o grito de guerra aí Faz o grito de guerra aí, Matitos O Matitos O Matitos Representa o Matitos Representa o Matitos Um, dois, três e vai Aleta Cuidado, não vai 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 Vai, tô olhando, tô olhando Não posso tomar a facada, enganado Ai, meu Deus Vai Olha, os caras tão sinalizando Matitos versus capitão Quem dá a facada no país vai Não, não Eu sou juiz Olha lá, a facada Vai comer agora a facada Ooooo Capotou o capitão atrás Valeu, capitão O Bruno deu certo Agora vai lá Agora o B-A-F-O-R É B-A-F-O-R Ô, B-A-F-O-R Que é o cara lá que luta MMA Versus quem? Chacau Vai, se bora, hein Agora eu quero ver Uuu Vai, grita de guerra Before Uuu Ai Vai, Chacau Ai Uma polva, uma polva Uuu Estão prontos? Yes Um Mais ou menos, pai Dois Tô com fome Três E vai Fight Eles estão se analisando Deitou Ooooo Chacau Tumor Facada de drop shot Vale isso, juiz? Vale ou não vale? Vale Ai Agora está ele aqui Tiagão Rajadão Recruta Fala o grito aí, Tiagão Joga ou não joga? Joga Boa Melhor grito Esse vai ganhar Por causa que fez o melhor grito Vai Agora, Matitos Vai, Matitos O último que fez Burr morreu, hein? Tiago vai ganhar Tiago vai ganhar porque ele está de hack Estão prontos? Um Dois Três E já Nossa, o Tiago só vai Ooooo 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 O que vai? E aí O Tiago O Tiago partiu a quinta Botou a quinta marcha Eu só fui E aí, Iurizando Obrigado, galera Deixa eu dar o tempo aqui Pra falar, galera, da live Não se mexa aí Ele é o Mito Tamo junto, galera Tamo gravando o vídeo Com vocês assistindo aqui na live E aí J.T.V., Messia Valeu, Estevão Obrigado, Pedro Samuel, Lucas Obrigado, todo mundo Mais de 230 pessoas assistindo Cê é louco, mano Vamos lá E vai sempre pro canal Olha a situação no seu pé aí, ó Olha aí Um, dois, três, quatro, cinco Cinco mortos Ó, o time de cá tá com dois E o time de lá tá com dois E eu sou do time de cá, hein Então nós temos três Tamo com três Vamos matar um Vai lá, não Vou matar nenhum, não Tá louco Vai lá, B4 Grit guerra O cara ligou a moto ali Ligou a batadeira da mãe dele Vai lá, FBI Vai lá, Jojo Olha o Grit guerra Sua vez Sua vez, é Vai One Two Three Fight Vai, vai A Edge já tá sentada Vai lá, cibora A Edge tá mudando Tá sem microfone Rodou Fez uma voltinha Lá vem, B4 Vai pra trás da Valk A Edge faz o drop Faz o, não Tá fazendo o que? Tá abaixando Eu esqueci como que fala Quando abaixa e ergue E aí, errou a faca É drop shot Te bag Lá vem a Valk A Valk recua E a Edge vai Fica dando as voltas E lá vai a Edge Agora Vai pra trás da Valk Gravei, Prodígio Gravei Caraca, meu irmão Que bacana Que bacana Quem que cê tá aqui Quem que cê tá aqui Arthur Vai, Grit Yeah, Arthur E o Matitos Vai, Matitos Ele parece um passarinho Morrendo da barriga Uai Um Dois Três E Fight Lá vem, lá vem Lá vem Lá vai Lá vem Que passou Ooooo Vale isso, Retalha Vale isso Ooooo Meu Deus do céu Agora, olha só Confiamos na Edge Porque se a Edge Não ganhar, vocês ganham Eu não vou precisar nem brigar Não vou precisar nem brigar Não vou precisar nem brigar Vamos lá No três, hein Se prepare Final Se o Matito perder Eu vou ter que representar meu time Não tô nem precisando nem representar E aí, Matito Você tá pronto? Eu vou ver a câmera do Matito Grito em guerra, Matito Grito em guerra, Ash Ash tá indo já Fight Vai, vai Vai que Ash Ash já foi Ash tá meio louca Ash tem que ter grito em guerra, né Ash Vai, vai Final Se Ash ganhar Eu vou ter que representar Se Ash ganhar Eu vou ter que representar Vai, vai Vai, meu irmão Vai, Matito Vai, Matito Vai, Ash Vai, Ash Vai, Matito Quem vai? Quem vai? Quem vai? E a facada vai comer Solta Lá vem Eles estão se analisando Eles estão esperando Acabar o tempo do jogo Eles estão esperando Acabar o tempo do jogo Ai, meu Deus Vai dar facada em mim Ash Ash tá rodando Ai, agora 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 fechou o negócio Agora é pai Pai também joga versus Ash Ele tem uma katana, né Meu grito de guerra Meu grito de guerra Vocês me ajudam Joga, não joga, rapaziada Galera, final Pai versus Ash Valeu Eita, já me deixou cego Pera aí, que ela me deixou Ah, a gente tá loucona Pera aí, pera aí Pera aí A gente tá loucona Pera aí que a gente tá loucona Pera aí Aê, ganhei Ah, moleque Uhul Ganhei, olha lá Yes Eu ganhei justamente Não trapacei Pai, ele quase te matou, pai Ele quase te matou Ele quase me matou Ele quase te matou Ah, ganhei O cara ficou jogando o negócio Achei que ele ia me matar Porque ele ficou jogando flechas Não sei o que Então é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo De faquinha contra faquinha Deixe seu like Se inscreve no canal E não esquece de ativar o sininho de notificações Ganhei, campeão Justo Escreve um aí se pai roubou Justo Pai roubou, escreve um Justo, justo Hashtag pai roubou Valeu, galera É nóis Tamo junto